Nossos ganhos, eles começam conosco, a tua mudança de percepção. A mudança de percepção é você olhar, nossa, que lindo, gratidão. É você ter consciência de ser grato pelas coisas que estão acontecendo. Independente se são boas ou ruins, mas tentar buscar o que a gente tem que aprender com isso. Como que eu estou identificado com isso, ou como eu estou mudando. Então a mudança começa na minha mudança de mentalidade, quando eu quero comprar algo, nas minhas simples posturas diárias. E isso é o que vai levar para o nosso grande ganho, o nosso grande presente, o brinde, que é realmente a prosperidade e a abundância. Por quê? Porque a grande chave de tudo, não sei se vocês entenderam, embora eu falei, mas talvez não foquei, não intensifiquei, a grande chave de tudo é a frequência que cria um mindset milionário, né? Nós falamos lá no co-criador, nós falamos de amor, nós falamos de alegria, lembra na tabela de Hawkins, né? Falamos de aceitação, que são os níveis de frequência que precisamos passar para ir acessando outros níveis. Mas isso, em resumo, quer dizer o quê? Isso, em resumo, quer dizer abundância. A frequência da abundância, que é uma soma dessas energias atômicas, a frequência da abundância é o que cria abundância. Semelhante atrai semelhante, igual atrai igual. Mas como que eu vou sentir abundância? Perceberam? Caiu a ficha para alguém? Porque tem que cair a ficha. Você não tem que ter a minha resposta, a minha orientação. Tem que ser a sua. Essa é a minha. Mas quando cai a tua ficha, o teu entendimento, existe o aprendizado. Então, como que eu me sinto abundante para vibrar frequência de abundância? Eu me sinto abundante quando eu tenho um prato cheio de comida na mesa. E eu sou grato pela comida que eu estou comendo. Mas não é somente gratidão, é sentir a fartura. É sentir a abundância. Eu olho ao redor e eu sinto abundância. Eu olho para o meu roupeiro, e mesmo que não sejam as roupas que eu quero, que eu gostei de ter outras roupas, mas eu tenho que me vestir. E aí eu olho e eu digo, gratidão, gratidão, gratidão. Como se eu estivesse olhando para cada peça. E aí eu fiz 100 gratidão. Porque eu tenho 100 peças lindas lá para ser grato. E aí eu sinto abundância. E aí eu abro o meu armário e eu vejo que tem arroz, feijão, salada, massa. Eu vejo que tem comida, tem biscoitos, tem um monte de coisa. E eu vou agradecendo cada uma das coisinhas que estão ali. E eu não somente estou vibrando na frequência da gratidão, que me traz mais motivos para ser grato. Ativa o sistema Cumbis no cérebro, que é um processo de recompensa. O cérebro está num processo de recompensa. Ele quer te dar mais motivo para ser grato, mais motivo para ser grato. E aí eu novamente sinto uma energia atômica, uma vibração, que entra em ressonância com mais motivos, com mais disso, que me dá mais motivo de me sentir abundante, de me sentir grato. Então o que traz abundância, e abundância é a riqueza. Porque não é o dinheiro que te torna rico. Uma menina começou a fazer um teste aqui, e aí eu fiz umas perguntas para ela, quanto teu esposo ganha? Quanto que você ganha? E tinha um tipo incrível, teu pessoal estava comigo assim, ela nos deu uma lição, assim. Eles ganham cerca de 3 mil reais por mês, 3 mil. Eles guardam 800 reais. É um casal super novinho, e ela tem 21 aninhos, ela ganha 1.500, o marido 1.500. É porque ela falou que estavam guardando dinheirinho para comprar algumas coisas na casa e tal, né? E aí eu perguntei, assim, tá quanto ele ganha? E ela falou, não, e a gente guarda 800 para comprar nosso apartamento, nosso carro, e a gente tem carro. Uau, que incrível, né? A gente ficou realmente muito impressionados. A gente começou a perguntar, se eu tenho uma planilha, e não sei o quê. E aí entra uma questão assim, ó. Quantas pessoas ganham muito mais do que eles dois? E não tem nada. Porque a riqueza, ela não é quanto você ganha, é quanto você gasta. A riqueza está relacionada, a abundância está relacionada, não é quanto você ganha. Porque você pode ganhar muito, e você pode gastar tudo, e não sobrar nada. E não ter sequer um bem material. Você não tem nenhum apartamento, não tem um carro, não tem nada, não tem nem dinheiro no banco. Eu fui essa pessoa durante muito tempo. E eu ganhava muito bem, sempre ganhei muito bem. Sempre ganhei muito bem. É um exemplo assim, eu ganhava uns 20 mil reais por mês, lá na época, lá atrás, tá? Ganhava 20, 30, sei lá, 30 mil reais por mês. Eu ganhava isso. E não tinha nada. E aí eu vi uma amiga minha, personal, ganhando ali 4, 3 mil reais, numa academia. E ela viajava, viajava não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e casa própria, e carro, trocava de carro. E toda festa ela tinha um vestido novo, mas, meu Deus, como assim? Então, como é que o dinheiro cresce? E, de fato, e eu me ancorava nessas pessoas que ganhavam menos do que eu, e que faziam um milhão mais de coisas e viajavam nas férias, no meio do ano. É incrível. Por quê? Porque é quanto você gasta, é como você planeja. Então, a abundância, ela está relacionada a isso. Esses assuntos bem monetários, a gente fala num outro treinamento, aqui, tá? Aqui, o co-criador, o foco dele é realmente esse mindset, mas eu acho legal trazer esses conteúdos pra vocês. E aí, quando a gente começa a sentir abundância por todas as coisas que estão ao nosso redor, me sinto grato pelo treinamento que eu fui, pelo conhecimento, muitas a gente vai no treinamento por uma única palavra, que tinha que estar lá, e era lá o local que essa ficha ia cair. E mesmo que uma ficha tenha caído, eu sou grato por toda a abundância que aconteceu lá. De repente, você lê um livro, e lá na última página, uma única palavra fez todo sentido. Eu sou grato por tudo que eu aprendi até ali. Então, entenderam onde eu quero chegar? Abundância é a frequência da abundância. Mas as pessoas não entendem o que é abundância. Então, abundância é você sentir a abundância abundante, abundar, sentir que tudo realmente é muito abundante na tua vida, e sentir realmente tudo isso, e você vai vibrar essa abundância, e isso vai trazer mais sentimentos que te façam sentir extremamente grato e farto de abundância.